Dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, ei, toquei, ok, ok, você vai ver a grande confusão que eu vou fazer é beber até cair, me dá, me dá, me dá, oi, me dá um dinheiro aí, que legal! É no som do carnaval 2019 que nós chegamos nesta terça-feira linda, a terça-feira de muito sol no dia 15 de janeiro, rapaz, eita terça-feira bonita! E mostrando para vocês aí as nossas redes sociais que desfilam aí na sua telinha, as nossas redes sociais estão desfilando, né, o destaque maior, claro, que é para o nosso MA10, o nosso site, né, www.ma10.com.br, porque esse site você acessa e assiste a programação local da Difusora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo o site aí. Ligue para quem você pode contactar para dizer que a programação local da TV Difusora é tipo brinco, acima do Arriba, nós no ar aí, ó, com a roupa da Difusora aí no nosso site, ó, tá vendo aí, ó, ma10.com.br, que nós vestimos Difusora, né, diariamente aqui, você observa que a moda da Difusora, né, tá lá no Shopping Monumental para que você possa, sem dúvida nenhuma, adquirir o que você deseja para pular o carnaval, o bonezinho, o mocacinho de legal, né, sapatos, ternos, gravatas, né, que também veste o apresentador Adalberto Melo, aqui do Bom Dia, do Bom Dia, que legal a nossa de perto, né, não? Olha, hoje, hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia, dia, hoje é dia 15 de janeiro, olha aí, rapaz, dia 15 de janeiro, e nós já abrimos o nosso programa, porque hoje tem aqui, hoje, hoje aqui para você, tem aqui o testemunhal do Pitágoras, não é não? Do Pitágoras, Pitágoras presencial, não é não? Vamos programar para você saber o que, na verdade, o Pitágoras tem para você, já, já você vai saber sobre isso aí, mas vamos aqui ao nosso Tô Chegando, vamos lá. Estação Verão 2019, no litoral paulista, chegou a cidade de Praia Grande, dando continuidade ao projeto do terceiro verão para o Zé Cirilo na TV, Praia Grande, a cidade que mais cresce no Brasil, sendo a quarta cidade do Brasil, mais visitada conforme a Embratu, com uma hora de praia de mais de 22 quilômetros, leva mais de 2 milhões de pessoas no período do verão, confira só, vamos lá. Tô chegando, tô chegando, Zé! Verão 2019, só no TC, aqui na Difusora SBT, programa Zé Cirilo na TV. Ah, que maravilha! Nós estamos hoje na cidade de Praia Grande, Praia Grande porque é enorme a cidade, a praia é imensa, o sol hoje tá de rachar. Nós estamos aqui na Praça Duque de Caxias, a praça antigamente era onde os pescadores vinham e era chamada da Praça do Boi, que era o boi que arrastava as redes na pescaria, né? E nós vamos aqui um pouco ter um convidado especial que vai estar acompanhando a gente, que é aqui da cidade, que mora aqui na cidade, um grande amigo nosso, né? Mas por enquanto, ó, fiquem com algumas imagens pra vocês morrerem de vontade desse sol. Mas é que aí no Nordeste deve estar gostoso mais aqui, gente, tá demais. Ah, um detalhe aqui, ó, atrás de mim aqui, essa área todinha, área de preservação da marinha, tá? Não pode, ela é fechada, ali é do exército, é isso, é do exército, né? Então, que não pode entrar ali, só convidados, familiares, daqui pra lá, só com autorização. Não sei se a gente vai conseguir, eu acho que não, mas não tem problema. Estou chegando, estou chegando, estou chegando o verão de 2019 pra você. Pois é necessário viver Hoje sou eu quem parte no último avião Um amigo Teopaldo que hoje vai estar nos acompanhando. Eu me sinto assim, um novato desse programa. Zé, Zé, eu já sou da casa. Porque todo programa eu estou, aqui eu agora vou mostrar pra elas aqui a minha praia. Pra vocês todos aí dentro do Nordeste. Não é tão bonito que nem as suas aí, mas aqui também tem beleza. Gislaine, Gislaine é aqui de Praia Grande ou você vem pra cá? Não, eu sou de Campinas, mas tenho um apartamento aqui. Ah, obrigada por nos ceder, Gislaine. Você é o? Vitor. Vitor, muito obrigada. Nós estamos aqui na barraca, tomando um arzinho pelo menos. Dá pra refrescar, porque nesse sol escadante, né? Não dá pra ficar, né? Não dá. Você também é de Campinas, né? Também, também. E vem sempre pra cá? Vem. Sempre. Você, eu sei que gosta de sol, que eu tô vendo. Eu gosto bastante. Aproveitar as férias, né, que tá no finalzinho. Com certeza. Ainda tem mais essa semana toda. Maravilha. E é isso aí. E a gente tá mostrando aqui esse sol. Vou aqui sair no sol, mostrar esse sol maravilhoso aqui. Pra todo mundo. Uma maravilha. Eu sei como é que vocês estão aguentando. Eu tô aqui, tô morrendo de calor. Vocês estão de onde? Aqui? Nós somos de São Paulo. Paula, as duas. Jardim da Saúde. Jardim da Saúde. E vem sempre aqui pra cá? Bastante. Temos casa aqui. Tem casa aqui? Ah, então vem sempre. Estão acostumados, né? Eu vim de Araçatuba. Ah, você vem de Araçatuba? Já conhecia aqui? Sim. Maravilha. Então, eu tô curtindo esse sol gostoso, né? Aproveitando a praia. Praia é lotada. Muito quente. Muito quente. Eu estou derretendo. Vocês não estão aí com a aguinha, né? É bom. Ai, que gostoso. É isso aí. Deixa eu pegar mais gente aqui. Eu quero pegar mais. Obrigada, gente. Deixa eu pegar aqui. Aqui deitada, só aproveitando. Ficando mais bronzeada, mais bonita. Deixa eu encostar aqui. Jesus, como é que você tá aguentando, menina? Tá bom. Tá dando pra aproveitar. Tá, né? Tá, tá sim. É. Porque tava prometendo uma chuva, né? Isso. Caiu uma chuva ontem, né? Mas hoje sai um sol gostoso. É isso aí. E vocês são de onde? Nós somos aqui mesmo. Moro no Casqueiro, mas a minha mãe mora aqui na Praia Grande. Ai, que gostoso. Então, curtindo, né? Estamos curtindo. Maravilha. Então, olha, curtam bastante que eu vou pegar mais gente porque eu não tô acreditando esse calor aqui. Meu Deus do céu. Obrigada, gente. Bom, e aí é só na conversa no celular. E só embaixo do guarda-sol, porque branquinho do jeito que vocês são. Com certeza. Não são daqui? São Bernardo e São Paulo. São Paulo e São Bernardo. E não pode ficar, né? Branquinho assim, você fica nesse sol, como é que tá aqui agora. Só no trinque do verão. Só no trinque. Só fator 60 pra segurar. É só fator 60 mesmo. É isso aí. Estão curtindo a praia. Já conhecem, né? Com certeza. Maravilha. Então, divirtam-se. Curtam bastante. Passa bastante. Ai, que dó. Meu Deus, essa pelinha clarinha. Hoje em dia a Praia Grande cresceu muito. Hoje nós estamos com mais de 300 mil pessoas moradoras aqui da Praia Grande. Então, antigamente a gente via do paulista. Hoje não. A gente já sobrevive da cidade nossa mesmo. É, já tem vida própria, né? Já tem a vida própria já. Legal, né? A nossa São Paulo, a Baixada Santista, um espetáculo. Deixa eu ver aqui. Um alô pra minha esposa Catiane. Olha aí. Pois não. Aí é aniversário, deve ser a filha, né? A filha dela dele. E pra minha esposa Catiane. Olha aí, tô tomando aí um espumante, um vinho legal, sei lá. Um espumante, não é não?